Do outro lado encosta um carro e o desgramado já desce aumentando o longo Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Fecha esse porta-mala, moço, a coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro Mais eu bebo, mais eu gasto, mais Fecha esse porta-mala, moço, a coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro Mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu bebo Oh meu Deus do céu Faz o dever nesse tampão